Oi, eu sou a Silvana. Oi, eu sou a Evelyn. Nós somos as mães dos 12 gatos de mais. Então, nós compramos 5 pacotes de ração. Foi uma royal, duas golden carne. Eles estão apaixonados por essa ração. Eles não comiam não, viu? Mas agora... Não comia mesmo, ficava lá. Mas agora, bicho... E aí, duas golden dessa, que é filhote de frango. E foi só. A gente já tem um pouco de ração do mês passado. A gente já tem dois sacos lá dentro. Então, eu não tive que comprar muito, eu vou falar os preços. Então, os preços são assim. A golden gato adulto é R$109,90. A ração filhote e frango R$118,90. Mas eu acho que eu não paguei esse preço, não. Eu vou deixar o preço de verdade, aí eu tô olhando a nota fiscal. E a royal, R$157,59. O total foi... R$553,00, que foi com desconto. Mas o valor de verdade seria R$615,00. R$157,00. E foram essas as compras. É, é. Agora, no calor, eles comem menos. Então, eu continuei com a compra de inverno, né? Que eles comem bem. Então, a próxima compra, talvez seja bem menos. E mês passado, a gente comprou dois de cada, não foi? Dois de cada. Duas royal, duas golden filhote. Ainda tinha purina, que é tchau. A gente comprou duas. Só que eles não comeram todas. Então, ficou um pacote fechado. É, mas tem um da premium. Dessa aqui. Da royal. Tem um fechado. E tem um da Ketxau. E um da Ketxau fechado. Então, o restante é desse aqui. Aí, agora, quando eu conseguir achar o granulado e eu for comprar junto a areia, eu também achei umas coisas diferentes, tipo sorvete, muffin, né? É, que ele vai tomar. Aí, quando eu for comprar, eu vou comprar esses pra gente ver se é bom. Certo? Então, é isso. Então, a gente se vê na parte dois desse vídeo, quando eu consegui achar o granulado. E as outras coisinhas que a gente vai experimentar, que são novos, né? São coisas novas. E não é muito caro, não. Não, foi de boa. Tá bom? Dá pra... Dá pra comprar, é um precinho bacana. E a gente precisa saber se eles vão gostar, porque gelatina, sorvete, mante. É, tipo, a dois reais, seis reais, cinco reais, não é muito caro. É, muito, dá pra saber. Eu também não sei quanto comprar isso, porque eu fico confusa. Porque vai que todo mundo goste. Eu tenho um só. Ou vai que todo mundo odeia e eu tenho, tipo, cinco. Aí não dá, não dá. Então, a gente vai experimentar. Vamos ver. Eu vou comprar uns dois, só pra gente ver se é bom. Se for bom, daí eu compro mais. E a gente mostra pra vocês tudo. Então, até a próxima. Um beijo pra todos vocês. Ó, se inscreva aí. Compartilha o vídeo com seus amigos. Compartilha o canal com seus amigos pra gente conseguir chegar em mil inscritos. Aquele gasteiro, aquele que tem um gatinho. Ou aquele que gosta. Olha, se você tem um amigo que não gosta de gato. Na verdade, não passa pra ele, não. Mas se você tiver um amigo que mesmo não quer assistir, mas queira se inscrever, só pra ajudar. Já vai ajudar. Show de bola. Compartilha, então. Se inscreve. Deixa o like. E a gente se vê numa próxima. Tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto